Música Terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decide que proibição de bebida no regime aberto deve considerar crime e situação pessoal do condenado. O colegiado firmou o entendimento ao dar parcial provimento a uma reclamação e nos termos de decisão anterior proferida pelo STJ em habeas corpus ordenar que o juízo da execução revise a determinação de proibir a ingestão de bebida alcoólica imposta um condenado por roubo como condição para cumprir a pena em regime aberto. Em decisão aplicável a todas as pessoas que cumprissem pena em regime aberto na comarca mineira de Guaxupé o juízo da execução havia proibido o consumo de qualquer tipo de bebida alcoólica. Após decisão do STJ em habeas corpus determinando ao juízo que fundamentasse de forma individualizada eventuais condições especiais de cumprimento da pena a vara de execuções penais manteve a proibição de ingestão de álcool citando razões como o comportamento do reeducando no curso da execução penal e problemas de saúde dele. O relator da reclamação, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca ponderou que de fato o apenado não deve ingerir álcool durante o horário de trabalho ou antes de dirigir. Mas para o ministro, não parece irrazoável que o condenado estando dentro da residência no período noturno ou em dias de folga venha a ingerir algum tipo de bebida alcoólica cujo consumo não é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. O relator ressaltou, contudo, que o consumo deve ser feito com moderação.